primeira coisa galera eu cortei meu cabelo aqui é meu novo visual acho que você vai gostar primeira coisa você tem que para de olhar vídeo deixa like para meu novo visual me fala que você gosta ou não ou me comentário eu diga no comentário que quantos custo aqui que eu cortei cabelo primeiro 5 reais outra 10 reais outra 50 reais outra 100 reais que eu cortei meu cabelo me dá no comentário eu quero saber depois eu vou responder tudo seu mensagem do que você comentou eu respondi como que eu cortei olha aí primeiro acho que você vai gostar isso é uma larisa l está vendo isso é uma larisa tá bom tá bom tá bom isso mesmo essa camisa de um professor mas agora tudo é visual parece professor não porque uma coisa você lembra o que é isso agora agora tá parece parece melhor o professor indiano John tá bom então é mais uma vez novo vídeo ontem não consigo gravar vídeo por causa de fica com família né tudo família em casa também outra coisa muito mais caso aqui também muito mais caso agora viu na ainda também parece Brasil mas muita pessoa morrer também não sei quando vai melhorar mas remédio já chegou ou vacina de corona muito em breve em breve muito rápido não em breve vou falar como que é a hoje é dia 14 é o gosto no paquistão país tem muçulmano tem dia de independência tá bom hoje amanhã dia 10 é 15 é o gosto na índia tem feliz dia do independência dia de dia do independência como que chama isso amanhã vai como é morar com família porque escola e universidade e colégios na rua tudo fechado tem que ficar em casa eu vou gravar um vídeo como que fanzoni aqui muito bonita já mostrei então hoje eu vou falar uma coisa um pessoa me perguntou que o John obrigado que você sempre respondeu rapidão ou sempre você ajuda é sem cobram obrigado eu sou sempre ajuda você ela falou que eu tenho uma muito grande dúvida coisa que eu quero saber que eu tenho muitos amigos indianos acho que você tá bem amigos né namorado também ou ela ela tem uma namorada indiana morando nova dele tá bom ou ela falou que eu eu encontrei ele não fez depois ele me pediu sobre whatsapp eu mandei para ele ou eu coloquei o meu nome dele no meu grupo no brasil tá meus amigos no brasil que eu coloco o nome dele mas quando eu perguntei para ele que meu amor me colocar meu nome meu whatsapp no seu amigos grupo de indianos grupo de sua família então porque ele não colocou dela por causa do que ele mesmo que ele bloqueou ela mesmo que ele bloqueou depois ele não colocou no whatsapp dela no família dela e amigos dela então por causa do que indianos não gosta de colocar seu nome seu WhatsApp grupo de grupo deles do grupo grupo de onde ter grupo de família deles falando por causa de que eu vou explicar a você primeira coisa quando ele tem grupo de família ele vai e não colocou você por causa do que quando ele quer a brincadeira quase tempo enganando você ele não quer ela se sådan ela conclusion e nem não quero que a família dele vai saber que ele está conversando com uma garota ou essa estrangeira, então nunca ele vai colocar o seu nome no grupo, porque quando a pessoa vai olhar seu nome, seu nome é diferente, aqui é 9,1, para você é 5,5 né, por isso que ele nunca vai colocar a primeira coisa, porque ele vai ter medo com a família, outra coisa, ou língua diferente também, a pessoa vai mandar qualquer coisa, você não vai entender nada, então para você também fica melhor não, porque a gente conversa vários tipos de línguas, vários sortes que a gente usa, palavras, frases, na hindi, inglês, mixture, então para você vai dar certo não, sim, quando a gente conversa no grupo, pelos vídeos, mandando músicas, isso vai melhor, mas eu sei que você nunca vai entender, por isso que é indiano, nunca vai colocar, duas coisas, tá bom, agora vou falar sobre o que, que grupo de amigos, mesmo que você todo mundo tem grupo de frases, músicas, amores, isso tudo que muitos grupos no Brasil tem, então muitos indianos ficam também, outros pais, pessoas também ficam conversando, enganando mulheres, depois entram no PV, essas coisas que muitos indianos também fazem, então por que ele não colocou você no amigo dele, primeira coisa, primeira coisa, quando ele gosta de você, então nunca ele vai compartilhar seu nome para ninguém, por isso que ele não vai, vai colocar seu nome, por que, quando uma vez, uma vez, quando seu nome vai colocou nesse grupo, todos os indianos e amigos dele vai entrar no seu PV, vai mandar mensagem, vai ligar, chamar do vídeo, todos os dias e da noite, ele vai falar com isso com você, então você talvez não vai gostar disso, nunca um indiano quer isso que, quando ele tem uma amiga, um namorado, outro pai, uma mulher que ele tem, ele nunca querou isso que ele vai apresentar você para amigos, ou ele nunca querou porque, seu WhatsApp vai conhecer amigos dele, por causa do que, por que eles vão conversar com você, depois, quando ele vai falar uma coisa mentira, então amigos dele vão descobrir verdadeira sobre a vida dele, por que, aqui mesmo que cinco amigos, mesmo que você conversar com amigos dele, um amigo vai falar sobre ele boa coisa, um amigo vai falar sobre ele uma coisa ruim, mesmo que, que ele não, ele assim, pessoal não, ele tá mentindo com você, ele tem mulher, ele tem esposa, qualquer coisa ele pode falar, por isso que ele, quando quero mentira com você, ele nunca vai colocando grupo de amigos dele, família dele, por causa do que, que ele quer uma bobagem com você, mas, vocês nunca ferem isso, né, no grupo de Brasil, que você tem no WhatsApp, você colocar, qualquer coisa que, pessoas mandando mensagem, ou vozes, músicas, que o pessoal escutando, nada mais, quando entra no PV, você rapidão, bloquea, você pergunta a primeira vez, e quem é você, qual é seu país, onde você, peguei o meu, peguei o meu número, né, você pergunta, depois você acha que é melhor essa pessoa para mim, ou ele vai fazer uma coisa errada comigo, mandando coisas, então claro que você vai bloquear rapidão, tá bem, então, assim, tá bem, mas, aqui, mais grupo de mulher, não fica no grupo, como amigos, só o homem fica no grupo de uma, a mulher faz grupos que tudo são mulheres, tá vendo, assim, aqui, pessoal, faz grupo, muito pouco mulher, vai, muito pouco, e nunca viu, eu também não tenho, eu tenho amigos de grupo de indianos, sem, só, amigos de colégio, isso tudo, tá bom, então, assim, aqui, por causa do que, que ele não colocou, primeira coisa, que ele medo com família, ele não quer saber, sobre você, outros amigos, grupo de amigos, por causa do que, que ele não quer compartilhar você com amigos, seu nome, seu foto, conversa, ou ele quando quer falar mentira, outros amigos, ele vai falar, descobre todas as coisas, verdadeiras sobre a vida dele, por causa disso, tá bem, ele não quer colocar você no grupo dele, tá bom, então, assim é, então, você gosta de, minhas dicas, tu vai deixar like, comentário, compartilhar, inscrever meu canal, inscrever meu canal, tá bom, muito mais importante, ainda você não escreveu, só olhando o vídeo, tem que olhar, só curte não, tem que olhar, tá bem, vai aprender muita coisa, tá bom, obrigado, galera, fica feliz, amanhã é dia do independência, vou postar algumas coisas, músicas de indianos, também, nascimento, como que, nacionais, músicas nacionais, eu já cantei, no meu Instagram, tem, tá bom, obrigado.